Fala galera, tudo bem? Vamos para mais uma? Simplificando-se a expressão, aí temos aqui S igual onde x é diferente de zero, x é diferente de 1 e x é diferente de menos 1. Obtém-se. Bom, de imediato vamos relembrar o seguinte. Se tivermos, por exemplo, o número A elevado suplante 2, elevado a 2, elevado a 2, vamos resolver isso daqui de cima para baixo. Vamos primeiro resolver com 2 elevado a 2, 4, aí vamos obter 2 elevado a 4. Então dessa forma, vamos obter A elevado a 4, que vai ser igual a A elevado a 16, certo? E de forma análoga, se a gente tiver o número N elevado a 3, elevado a 2, elevado a 2, isso daqui vai ser igual a N elevado a 3, elevado a 4, que vai ser igual a N elevado a 81. Bom, sabendo disso, podemos iniciar o problema. Podemos descrever S vai ser igual a x elevado a menos 2, elevado a 16, vezes, vezes, os colchetes aqui, menos x elevado a menos 2, elevado a 81, deixa colchetes, elevado a menos 1. Então, tudo isso, dividido por x elevado a 2 ao cubo, igual a 8, vezes, vou expor aqui os colchetes, menos x elevado a 3 ao cubo, elevado a 3 ao quadrado, 9, deixa aqui os colchetes, tudo isso elevado a 2 ao cubo, que é igual a 8. Seguindo, S vai ser igual a x elevado a menos 2 vezes 16, menos 32, menos x elevado a menos 2 vezes 81, menos 162. Bom, a rigor nem precisa mais aqui do parênteses né, tudo isso elevado a menos 1. Precisa desse parênteses. Tudo isso dividido por x elevado a 8 vezes menos x elevado 3 vezes 9, 27. Tudo isso elevado a 8. Bom, isso daqui vai ser igual a x elevado a menos 2. Aqui nós vamos obter menos 162 vezes menos 1. Isso implica que vamos obter menos x elevado a 162. Tudo isso dividido por x elevado a 8 vezes. Vamos pôr aqui entre parênteses. Pessoal, note o seguinte. Vou até retirar isso daqui. Esse elemento aqui, juntamente com o sinal que ele possui que é negativo, está sendo elevado a um expoente positivo. Então, seja qual for o resultado, vamos obter um elemento positivo. Tá certo? Então, isso daqui vai ser igual a x elevado a 8 vezes x, 8 vezes 27, 200, 16. Certo? Esse elemento aqui se tornou um elemento positivo. Esse daqui vai ser igual. Nós já podemos efetuar essa soma aqui. Menos x. A base é a mesma. Então, esse produto aqui, basta somar os expoentes. Então, vamos obter menos x elevado a 130. Certo? Bom, arrigou que nós estamos fazendo isso daqui. Vamos obter menos x elevado a menos 32 mais 162. Tudo bem? Tudo isso dividido por x elevado a 216 mais 8, 224. Certo? Isso daqui vai ser igual a menos x elevado a 130 vezes... Vamos subir esse elemento aqui, passar ele para cima da fração. Vamos obter x elevado a menos 224. A regu que nós estamos fazendo aqui é multiplicar ambos o numerador e denominador da fração por x elevado a menos 224. Está certo? Aqui embaixo vai ser x elevado a 0, que vai ser igual a 1. E vai nos restar isso daqui. menos x elevado a menos x elevado a menos x elevado a menos 224. Então, isso daqui vai ser igual a menos x elevado a menos 224 mais 130. Vamos obter menos 94. Bom, então é isso daí pessoal. Espero que tenha ajudado. Se gostou, deixe aquele like. Vamos ficar com a alternativa... Menos x elevado a menos 94. Alternativa A. Bom, então muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.